Hoje, de acordo com o artigo 244 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pena para corrupção de menor varia de 1 a 4 anos. Nesse projeto, essa pena passa a ser de até 12 anos de reclusão, dependendo, obviamente, do crime cometido ou da forma pela qual ele foi induzido. O substitutivo do ilustre senador Pimentel, ele, na verdade, ele traz também um maior detalhamento para o que seria o crime de corrupção de crianças e adolescentes, tanto no que diz aspecto ao corruptor, que induz o menor ao crime, mas também com o agravamento da pena para o menor que comete crime grave. Esse substitutivo também mantém a classificação que nós devemos propor de crime hediondo, proposta no artigo 2º do PL original. Mas o senador Pimentel traz aqui uma distinção com a qual eu concordo. Ela deixa de ser aplicada de forma geral para a prática de corrupção de menores e será aplicada, na verdade, aos casos em que o ato cometido esteja configurado nas leis atuais de crimes hediondos. Portanto, na verdade, é uma simplificação do nosso processo. Hoje, nós sabemos que o artigo 122 do ECA propõe um período máximo de internação de três anos para os adolescentes que cometeram o eventual crime. O substitutivo do relator propõe alterar essa data para até oito anos de internação, que era a nossa proposta, ou seja, até os 26 anos. O substitutivo mantém também a liberação compulsória, como disse aqui o senador Pimentel, aos 21 anos, como é hoje, exceto, como eu disse, nos casos de crime hediondo, no qual a liberação será compulsória aos 26 anos de idade. Ele também mantém a internação do menor em regime especial de atendimento sócio-educativo, mas cria, e isso é importante, e eu ressalto, um adendo ao propor que a pena estendida, portanto, as condenações que passarão a ser superiores a três anos, sejam cumpridas em estabelecimento específico ou em área especial, assegurado à separação dos demais internos. Essa é uma dúvida que foi suscitada logo no início desses debates. E eu aqui faço aqui um elogio também a uma introdução feita pelo relator, que permite que aquele tão polêmico regime diferenciado das contratações públicas, o RDC, ele possa ser utilizado para a construção de estabelecimentos ou alas específicas para esse atendimento sócio-educativo nesse regime especial. Portanto, para que não haja uma discrepância enorme entre a intenção do projeto e a realidade do país, nós estamos também, e essa proposta está no substitutivo do relator, e com ela eu concordo, permitindo que a construção dessas alas específicas para jovens infratores possa estar submetida ao RDC, o que significa, obviamente, uma agilidade maior para a viabilização desses estabelecimentos. Diz também o substitutivo que, durante o período de internação, inclusive a provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas, além de atividades de educação, de ensino fundamental, médio e profissionalizante. Estou aqui ao lado do senador Magno Malta, que acompanha e trabalha muito essa questão da reinserção dos jovens infratores na vida social. Hoje, o ECA estabelece que será garantido o acesso ao documental à escolarização e à profissionalização. O substitutivo de V. Exª corretamente amplia também esse benefício para o acesso à aprendizagem e ao trabalho. Mais uma adequação à realidade do país hoje, autorizando, portanto, a prestação de trabalho externo para esses adolescentes que ainda hoje não é permitido durante a internação em regime especial de atendimento sócio-educativo. Portanto, eles poderão, além do direito à escolarização e à profissionalização, trabalhar, desde que, obviamente, com acompanhamento sócio-educativo. Há também algo que merece aqui ser chamado a atenção, uma introdução no artigo 227 do ECA, a prioridade da tramitação desses inquéritos policiais e ações penais. Na verdade, está dando uma preferência junto à autoridade policial e aos órgãos de justiça para que as ações que digam respeito a crimes eventualmente cometidos por crianças ou adolescentes terão tratamento especial, terão prioridade na sua tramitação. Ainda, ao final, o substitutivo propõe a alteração do inciso 3º do artigo 62, e também chama a atenção para esse tema, senador Malta, para agravar a pena do agente que instiga, envolve ou determina a cometer crime o menor de 18 anos de idade ou alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Esse artigo, esse substitutivo, tem também a autoridade policial, a agente público que eventualmente tem deduzido o jovem a assumir uma responsabilidade que não é sua ou mesmo a cometer algum delito, passa ele também a ter a sua pena agravada. Ao final, na Lei nº 12.850, de 2013, o substitutivo do relator propõe a revogação do inciso 4º, e eu concordo a inclusão do parágrafo 8º, com o objetivo de pressionar o aumento da pena até o dobro quando houver, portanto, a participação de crianças e adolescentes. Nós estamos dobrando essa pena. Por último, o relator propõe a aplicação também de pena até o dobro, quando a prática desses crimes é envolver ou atingir a criança e adolescente, no caso de consumo ou tráfico de drogas. Nós estamos especificamente também nos atendo à questão das drogas. E, por último, como disse aqui também, o aprimoramento com a utilização do regime de contratações públicas diferenciadas. Portanto, aqui, para não me estender, aproveitando o quórum dessa reunião, cumprimento o relator e, obviamente, como autor do projeto, conclamos ilustres senadores a aprovarem essa proposta extremamente estimuladoras à inibição da utilização de jovens do cometimento de crimes das mais variadas espécies no país. Sr. Presidente, agradeço ao senador Aécio. Antes de passar a palavra ao senador Magno Malta, eu queria tão somente alertar que essa matéria que está em discussão, ela tem caráter determinativo, então ela precisa de quórum para a votação. Com a palavra, o senador Magno Malta. Sr. Presidente, era só para reiterar aquele pedido para a retirada do item 35 para reexame. Vamos retirar o item 35, retirada, pedido do senador Armando Malta. Sr. Senador Magno Malta, com a palavra. Quero cumprimentar o senador Aécio pelo projeto, cumprimentar o senador Pimentel pelo relatório. Nessa questão que envolve homens travestis de criança, nós divergimos em muita coisa, mas penso que o projeto é um avanço e o relatório do senador Pimentel é um avanço. É sabida qual é a minha pulsão com relação a tudo isso? Minha pulsão é redução da maioridade penal. O Brasil conhece a minha pulsão. Porque, na verdade, quando se diz que tem adultos usando crianças, são crianças travestidas de homens. São homens travestis de criança que se utilizam do ECA, que não é uma Bíblia, e que merece e precisa de muita mudança. Eles cometem crime de toda ordem participando do feito. Não é que eles são usados. Dificilmente são usados. Eles se deixam utilizar porque sabem da impunidade. Eles conhecem o ECA mais do que qualquer advogado ou qualquer ministro de tribunal superior. E eu falo aqui com a experiência de quem tem 38 anos da vida tirando da rua e devolvendo a vida e compartilhando esses assuntos com eles. Até me assusta muito quando parecem muitos defensores que nunca colocaram a mão em nenhum deles num gesto de misericórdia para levar para dentro de casa. Divirjo muito, mas penso que o projeto do senador Aécio é um avanço. E eu quero participar desse avanço. O relatório do senador Pimentel também, dentro do... Quieta, moço. Espera aí. Se comportem, vocês dois. Estou elogiando vocês e vocês me derrubando. É um avanço, senhor presidente. Até o momento de chegarmos o dia que vamos entender que a violência desse país não é que a redução da moralidade penal é a solução e vai resolver, mas é parte significativa desse bolo. Porque o homem extravesti de criança estupra, sequestra, mata e depois tira a mão de mim que eu sou menor e conheço meus direitos. Não vejo o projeto do senador Aécio como o suprassumo do mundo, a necessidade que temos no Brasil. Mas, de fato, é um avanço. Parabenizo pelo projeto. Parabenizo o senador Pimentel também pelo relatório. Ele sabe a minha posição e sabe até onde nós divergimos, mas não posso deixar de reconhecer que avançamos nessa matéria e certamente terá o meu apoio. Eu gostaria, agradeço, senador Magno Malta, de solicitar a quiescência do plenário para abrir o painel enquanto acabam algumas observações. Orienta a secretaria a abrir o painel. Passo a palavra, senadora Lides da Mata, para discutir a matéria enquanto alguns parlamentares já podem votar. Pois não, senadora Lides. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero iniciar justamente, senhor presidente, ressaltando e destacando a iniciativa do senador Aécio e parabenizando o senador Pimentel pelo projeto detalhado e muito competente que fez. Considero que é um avanço, embora tenha uma posição diametralmente oposta à do senador Magno Malta e me considero uma pessoa que tem trabalhado com essa questão, inclusive na minha gestão, atuando diretamente com os meninos que viviam nas ruas de Salvador. Eu considero que ele avança e que, claro, complementa o SINASE, que nós já aprovamos aqui o ano passado, sem o qual não é possível a eficácia na lei que hoje se examina. Até porque essa avaliação e separação em unidades diferenciadas dos adolescentes que não cometem crimes graves será assegurada pelo SINASE. Por isso, apoio a proposição. Voto a favor. Muito obrigado, senador Alice. Senador Eduardo Mourinho, Vossa Excelência, pediu para discutir? Com a palavra, senador Eduardo Mourinho. Para parabenizar, senhor presidente, tanto o autor, senador Aécio Neves, como também o relator, senador Pimentel, que aprimorou o projeto extremamente atual. Eu diria que esse projeto era um projeto que deveríamos urgentemente ter aprovado, porque chega de realmente se usar de crianças e adolescentes para a prática de química, como a gente tem visto nas ruas, no dia a dia desse país. Então, o projeto não corrige tudo, mas com certeza avança muito, como já foi dito. Mais uma vez, parabenizo o autor e o relator pelas propostas, pela proposição. Obrigado, senador Mourinho. Senador Wilder, para discutir. Presidente, eu também quero parabenizar o autor do projeto e também o relator. O projeto oportuno, no momento desse que a gente vive, uma violência total no país, talvez não é a solução, mas é um caminho que pode seguir o rápido e que possa avançar nessa questão da criminalidade que têm utilizado os jovens. E até hoje, uma ficha corrente enorme que tem sido protegida por questão da menoridade. Eu quero o meu voto também assim, presidente. Não tem risco nenhum. Muito obrigado. Indago se todos os senhores já votaram. Portanto, declaro encerrada a votação. Solicito à secretaria que eu faça a apuração. Aprovado a unanimidade, com 15 votos favoráveis. O substituto é aprovado e será submetido a tudo suplementar no sistema do artigo 282 do Regimento Interno. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis.